Música Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 deixaram um importante legado para o mundo. A ideia de superação, união e paz. Somos todos iguais, nossas diferenças não nos dividem. Elas nos dão uma razão para celebrar e juntos nós movemos o mundo. Somos feitos de sonhos. O sonho de ver o mundo como um só. Atletas e torcedores. Orientais e ocidentais. O sonho de todos se enxergarem como iguais. De compartilhar nossas dificuldades, nossas conquistas e nossas derrotas. Porque todos torcemos e jogamos pelos mesmos motivos. Pela superação. Pela união. Pela paz. Todos juntos. Legenda Adriana Zanotto Atenção Legenda por Sônia Ruberti